Olá, estamos de volta com a cobertura do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco de uma ação em uma escola de Juazeiro na Bahia. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e ao vivo tem mais informações. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniel. Muito boa tarde a você e a todos no Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana. Na cidade baiana de Juazeiro, a presidenta Dilma Rousseff deu uma aula aos estudantes sobre o Zika. Ela contou como o vírus foi identificado, quando chegou ao Brasil e quais são os sintomas da doença. E explicou que o vírus pode causar o nascimento de crianças com microcefalia. Dilma pediu engajamento dos alunos no combate ao mosquito Aedes aegypti que transmite o Zika vírus e disse que a participação de toda a sociedade é importante na eliminação dos focos de água parada onde o mosquito se reproduz. Dilma fez ainda um balanço das ações do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti e respondeu a perguntas dos estudantes. Na conversa com os alunos, a presidenta falou sobre o esforço do governo brasileiro para desenvolver uma vacina contra o Zika. Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores, né? E estamos fazendo essas palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Os ministros, todo mundo, está cada um numa escola fazendo a campanha e explicando essa história que eu acabei de falar para vocês. Nós temos no Brasil laboratórios de pesquisa, esses laboratórios de pesquisa, como esse que tem aqui, que pesquisa o mosquito e que tenta criar o mosquito estéreo, o mosquito que acaba com a população de mosquitos. Mas nós estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Eu, inclusive, telefonei para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, e nós acertamos que o Brasil e os Estados Unidos fariam várias pesquisas. Nós temos alguns institutos que fazem e que são de alta qualidade no mundo em relação a todo mundo. Um deles se chama Biomanguinhos. Biomanguinhos é lá no Rio de Janeiro. É um dos maiores laboratórios e centros de pesquisa de vacina de remédio do nosso país. Biomanguinhos é, sem dúvida, o nosso maior laboratório e ele é muito importante. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Universidade do Texas. Nessa parceria, nós vamos desenvolver junto a vacina. E vamos, depois, repartir todo o conhecimento sobre essa vacina e aplicá-la. Em Fortaleza, no Ceará, o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika uniu conscientização e descontração. As atividades contaram com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bonecos de pelúcia do mosquito Aedes aegypti eram atingidos por aquelas raquetes elétricas, um meio de matar o mosquito. E os alunos puderam aprender mais sobre o combate ao Aedes em um jogo gigante, em que se avançava à medida que se acertavam as perguntas. Microscópios para que os alunos e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, pudessem ver as larvas e ovos do Aedes também foram usados na conscientização. E até uma música foi criada com as dicas para exterminar o mosquito. Chuchosita, água parada vamos evitar. Chibucuia, esse mosquito vamos detonar. Depois de participar da mobilização no Pará, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, conversou com a gente por telefone. Para ele, as crianças têm um papel importante nas famílias no combate ao mosquito. Nada mais bonito e nada mais sensível do que uma criança. As crianças liberam as suas famílias pelo gesto de amor, de carinho e de sensibilidade. E essas crianças, com certeza, mobilizadas, vão sensibilizar seus pais, seus avós, seus irmãos, para que nós possamos todos, dentro das nossas casas, fazer o combate. Nós sabemos que esse mosquito, um terço dos problemas da eclusão desses mosquitos, estão dentro das residências brasileiras. Portanto, as crianças terão uma arma de amor contra o mosquito que mata. E dentro das atividades do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, enviou cartas à comunidade escolar sobre a importância da ação coletiva no combate ao mosquito Aedes aegypti. Para uma comunicação mais direta com a comunidade educacional, o Ministério da Educação está encaminhando cartas às instituições de ensino. Assinados pelo ministro Aluísio Mercadante, os documentos lembram que o Brasil está diante de um enorme desafio com a proliferação do Aedes aegypti e destaca que a escola deve ser um centro de mobilização e conscientização da comunidade para o combate ao mosquito. As cartas são direcionadas a estudantes, diretores, professores e outros trabalhadores da educação. Os documentos também estão disponíveis na página www.zika0.mec.gov.br. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também está mobilizada. Quem está por lá participando das ações contra o Zika é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Por telefone, ela conversou com a gente. Já fizemos uma primeira grande reunião envolvendo mais de 300 alunos do ensino fundamental num bairro bem popular aqui de Campo Grande. As crianças muito mobilizadas, a prefeitura mobilizada e hoje nós temos, na educação, o nosso maior exército para combater o mosquito da dengue. E as crianças saíram desse nosso encontro bem conscientes. Receberam material, material com desenho, material escrito, explicando o quê? Que o mosquito está nascendo porque tem água parada na casa de todo mundo. Então, a nossa principal tarefa é acabar com o criador, o que é água parada. Aquela água parada na tampinha de garrafa, aquela água parada na latinha de refrigerante, num plástico, na caixa d'água que está aberta, na bandeja do refrigerador. Então, tudo isso tem que ser limpo toda semana. Tem gente que acha que fez uma vez a faxina, acabou o mosquito. Não, o mosquito volta toda semana, ele pode botar o ovinho e as crianças são o nosso grande exército. A sua participação no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika é muito importante. Durante todo o dia, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. Só com a participação de todos, é possível acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590, 6198602590 ou twitter.com.tvnbr ou facebook.com.tvnbr. Nós voltamos às quatro da tarde com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika.